Olá! O que quer que você esteja fazendo agora é hora de relaxar com nossa nova e cêntrica compilação de situações ridículas no trabalho. Vamos lá! Este forro estava sendo segurado pela força de vontade. Só pode. Na verdade, a resposta está nesta filmagem feita de um ângulo diferente. Não é o suficiente para a norma. Agora sim! Honestamente, não percebi de imediato que não funcionava dessa maneira. Esta pergunta é feita em uma entrevista do Google. Como fechar a porta estando lá dentro? Como fechar a porta estando lá dentro? Há! 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 Ó, meu Deus! Há! 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 Enquanto você tenta entender por que o rastreador de encomendas está parado em um lugar, este aniversariante só está pensando uma coisa agora, tudo menos bolo na cara. Ele é pago por qualquer coisa. Mas claramente não pela velocidade de execução. Ei, Devin, na frente, com a HVAC unidade, você pode acessar? Você tem que acessar. Melhor do que esta parede, só o plano dele para ligar o motor. Quando percebi que finalmente havia encontrado o parceiro perfeito. Música 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 Deixe um like se você também está com um pouco de inveja. Música Música Se você acha que seu empregador é péssimo, lembre-se que até andaimes já largaram tudo e saíram andando. Música Música Tais cenas incríveis dizem apenas uma coisa. Música Música É improvável que a obra seja entregue a tempo. Música Você faz uma tarefa importante. Como o chefe vê isso? Música 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 Olha aí, olha aí, olha aí... Para que ninguém pense que você é um estagiário inexperiente? Para que ninguém pense que você é um estagiário que você é um estagiário que você é um estagiário. Para que ninguém pense que você é um estagiário que você é um estagiário que você é um estagiário que você é um estagiário. Enquanto você mantém este lembrete em sua área de trabalho, o soldador está só fazendo isto. O coitado quase virou ventilador de teto. A cena na estrada que não me faz sentir tão arrependido de chegar atrasado ao trabalho. É normal. O trabalho físico consome muita energia. Bem, talvez ele esteja trabalhando no segundo turno consecutivo? Não, ele foi claramente amaldiçoado, como aquele coitado em viagem sem destino. Se você não tiveram um estagiário que você tenha feito. E se você finalmente fez isso. Mas, para que você fique melhor, você vai ao passo a passo. E você vai ao passo a passo. ... que há um estagiário em seu estagiário. Por que este gênio ainda não está trabalhando em algum lugar em Oxford? Mas sabemos exatamente por que ele não trabalha lá. O que é isso? Não, 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 não. Não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri